Mas primeiro eu quero saber sobre o que a gente vai conversar. As pessoas certas para cada papel, né? Para cada papel. O design é um processo colaborativo, né? Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô com a Sandrinha Ribeiro, e foi muito legal conhecer ela. Fui dar aula lá no Senac e de repente eu esbarrei com uma pessoa que eu estava com o livro dela na mão. Que é o Branding Mais Design. Foi muito legal porque eu tinha comprado esse livro, eu recomendava para um monte de gente que queria entender o que era brand, porque teve uma época aí que todo mundo explodia, falava que brand, e tudo era brand, né? Tipo, se você fizesse o café da manhã era brand, era um negócio assim. E foi muito legal porque foi um livro que eu entrei em contato quando comecei a dar aula lá no Senac. Eu já tinha entrado em contato antes, quando comecei a dar aula no Senac, eu tive o prazer de conhecer a Sandrinha. E agora ela faz a honra aqui de participar do nosso podcast, a gente vai conversar muita coisa sobre vários assuntos, e recomendadíssimo o livro dela. E para continuar, inclusive, as histórias do próprio livro, ver o podcast foi ser um negócio bem legal. Senac, obrigado por ter concordado com esse podcast. Valeu mesmo! Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, estou super honrada, e é isso, a gente tem muita coisa para conversar, espero que surjam aí, a gente vai ter um podcast hoje, outras ocasiões também, porque o design está sempre do meu lado. Sempre. Sempre me acompanhando, é isso aí. Ele vem sempre comigo. Está na veia, né? Na veia, na alma. Sandra Ribeiro é bacharel em comunicação visual pela EBA UFRJ, e mestre em design e arquitetura pela FAUS, mãe de Léo, apaixonada por design, arte, música, cães, e pela atividade docente. Professora no curso de design e publicidade e propaganda no Centro Universitário Senac São Paulo, e no curso de pós-graduação em Brand Business School São Paulo. Recentemente passou a integrar o Board Científico da Convergências, revista de investigação e ensino de artes do Instituto Politécnico Castelo Branco, em Portugal. Autora do livro Branding mais Design, a estratégia na construção de identidade de marca, editora Senac São Paulo, e co-autora no livro Histórias do Design no Brasil, volume 1, edição Anna Bloom. Possui artigos publicados sobre história do design, de identidade de marca e brand no Brasil e no exterior. Iniciou sua carreira em escritórios de design no Rio de Janeiro como designer e diretora de arte em projetos de sinalização, design gráfico, marcas e embalagem, chegando a ter alguns projetos premiados. Em 2000, mudou-se para São Paulo e fundou a própria consultoria, a ID Design, onde, juntamente com uma equipe de designers, desenvolve projetos de design e comunicação integrada para empresas nacionais e multinacionais. Eu acho que realmente o nosso papel hoje está mudando, o nosso papel de professor. A sala de aula não é mais um espaço restrito à universidade. Eu percebo que a sala de aula tem sido qualquer lugar. E a gente encontra com as pessoas, a gente bate papo, a gente troca ideia. O papel do professor não é mais aquele detentor do conhecimento. Tem muita coisa que o aluno sabe muito mais do que a gente. Com certeza. Porque ninguém consegue saber tudo o tempo todo. Você sabe muito sobre alguma coisa, sabe menos sobre outra coisa. E essa é a beleza da coisa. Esse é o encanto, o encantamento, é você não saber de tudo. Para você sempre ter algo para tentar descobrir e para pesquisar. E eu tenho percebido que esse espaço da sala de aula, recentemente me chamaram para fazer um webinário, um webinário, uma live. Aí fui lá, fiz também, não estava muito preocupada com o que ia rolar. Falamos sobre marca, que é realmente um desdobramento de tudo que eu tenho me dedicado nos últimos anos, desde o mestrado, que acabou virando livro. Então, assim, eu sempre fui uma apaixonada por marca. Então, assim, desde a época que eu estudei, só para você ter uma ideia, eu entrei na faculdade em 86. É melhor você não fazer conta, mas se fizer, eu tenho 52 anos. Vou fazer 53 agora. Não parece nem um pouco. É, mas aí, assim, eu entrei na faculdade em 86, fiz o UFRJ. A UFRJ. É, Escola de Belas Artes. Fiz, na época, o curso de design gráfico, que chamava-se comunicação visual. Ainda não existia habilitação. É, é isso aí. Longe tempo, né? Tempo longínquo. Aí, mas desde a época da faculdade, eu já me ligava na marca, sabe? Em desenhar a marca. Era a coisa que eu mais gostava de fazer, era desenhar marca e desenhar embalagem. Então, assim, eu queria muito, muito, muito trabalhar com embalagem. Eu gostava, assim. Eu lembro que eu, tipo, estava tomando café, eu estava analisando a embalagem de mescal. Sabe, assim? É muito louco isso. Sei, 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 sei. Vai no automático. Eu sou louca, mas não é. Aí, eu analisava as embalagens, que paravam na minha mão, por algum motivo. E aí, um dia, eu virei e falei assim, cara, é essa porra que eu quero. É isso que eu quero, é aí que eu vou. E aí, eu comecei a fazer frila de embalagem para o cunhado, sabe? Fazia do jeito que dava. Naquela época, ainda não tinha muito computador. Então, a gente fazia coisa na Xerox. Pestado. E era muito divertido. É, e eu ia lá. Era isso mesmo. Eu lembro que eu fiz... Foi muito engraçado, assim, porque eu fiz uma embalagem... Meu cunhado tinha uma fábrica de pães. Tá. E ele, claro, não tinha ninguém. Eu fiz o logo. Eu fazia tudo para ele, né? Aí, eu fiz a embalagem de... Ele resolveu lançar um pão integral. Caralho, naquela época? Naquela época. Cacete. Foi, sei lá, em 90. Nossa. Não tinha computador ainda, em 1990. Aí, eu falei, cara, como é que a gente vai fazer essa embalagem aqui? Aí, eu peguei, fiz tudo na Xerox. O negócio ia rodar em flexogravura. Ah, que nada! Aí, eu peguei, eu... Na faculdade, eu tinha feito uma eletiva que era a tapeçaria. Tá. Tapeçaria. Meu pai olhava para mim e falava assim, minha filha, eu não entendo que faculdade é essa. O que você está fazendo aí? Eu falei, trabalho na faculdade. Pai, eu lá abordando a parada com linha, né? Lã, agulha. Minha filha, eu não entendo. Como é que pode? Faculdade, você está fazendo tapeçaria no trabalho de faculdade? Eu falei, é, pai, é uma eletiva. E eu fazendo lá o trabalho de faculdade. Aí, sobraram umas telas lá de tapeçaria. E aí, quando surgiu o projeto lá da embalagem do pão integral, eu queria fazer alguma coisa que remetesse ao saco do trigo, aquela juta de saco de trigo e tal. Aí, eu peguei e tive uma ideia de fazer... Como o cliente era pobre, só podia rodar em uma cor, né? Sim. Aí, eu falei, bom, eu vou rodar uma embalagem num saco de polipropileno. Aí, eu rodei uma embalagem... Eu falei, eu vou trabalhar com bege e trabalhar com o contraste do pão integral, que é marrom, né? O pão integral, aquele pão mais queimadinho e tal. Então, quando eu queria o efeito do bege com o marrom... Você foi fazendo tonal, né? Daí, eu rodei uma embalagem em bege, numa cor clara, considerando que o plástico transparente, quando entrasse o produto dentro da embalagem, ele era marrom, eu ia ter o contraste que eu queria, do marrom com o bege. Porque se eu rodasse um negócio em marrom, quando o produto entrasse, ninguém ia enxergar. Ia assumir. É. Daí, eu falei, depois que o produto já tivesse sido comprado, não interessa o CBS estar enxergando se não está. Já foi comprado, né? Já foi. Já fez o papel dela de chamar a atenção. Aí, eu criei. Aí, eu peguei a minha tela de tapeçaria, pintei ela de preto com nanquim, fui numa máquina de xerox, na época, numa copiadora lá que atendia a gente, criei a arte final, xeroquei o papel, xeroquei a minha tela, aí veio aquele papel xerocado, preto e branco, porque eu tinha pintado com nanquim preto, aí veio aquela coisa, alto contraste, mas ainda veio com aquelas sombras, né? Todo aquele sombreamento que rola. E aí, eu fiz um... Peguei um guache, né? Para fazer o retoque. Retoquei a mão, todas as sombras, eliminei todo o ruído que tinha no negócio, colei letra 7, para criar o nome do produto, a identificação pão integral, não sei o quê. Eu fiz todo o pestap com cola xerox, né? E nanquim e tinta branca para retocar o que tinha que retocar. Depois tirei outra cópia limpa daquilo e mandei para a gráfica. Olha que maluquice, coisa rudimentar, né? Doido, né? É, mas na verdade, mais ou menos, né? Rudimentar, né? É uma puta tecnologia, cara. É, mas assim, eu tive que usar a criatividade para fazer a parada, entendeu? Aí, eu fiz e ficou super boa a embalagem. Aquilo funcionou muito bem. O pão vendeu super bem durante muitos anos. Recentemente, eu peguei uma embalagem daquele pão artesano, acho que não sei se é puma, um vick bold, sei lá. Acho que é o vick bold. Não sei lá, um pão desse aí, que é meio que tem um posicionamento de ser um pão artesano. Isso, integral. Inclusive, a embalagem é meio cosquinha. É, e aí eu peguei a embalagem, cara. Estava lá o negócio parecendo a minha tela de tapeçaria, igualzinho na embalagem. Aí, eu olhei aquilo e falei, caramba, olha isso aqui, né? Mais de 20 anos depois. É, a ideia, a essência da ideia era a mesma. Sim. Aí, eu peguei e tirei uma foto daquilo, mandei pelo WhatsApp pro meu cunhado, isso aqui está te lembrando alguma coisa? Não, falei o quê? Eu falei, eu olhei e tirei a foto do pão, na embalagem ali do close, daquela, que é só um pedacinho que aparece. Sim, sim. Aí, ele olhou e falou, caramba, a gente fez isso há mais de 20 anos. Eu falei, pois é. Isso é bonito demais, né? Sim. Essa história é, digamos, um caos aí que eu conto, mas que, para mim, ilustra muito o que é design, sabe? Ilustra muito essa coisa de você ter um olhar apurado para determinadas coisas, para determinados signos que você pode lançar a mão daquilo para tentar criar uma coisa diferente, nova. E aí, eu comecei a trabalhar com embalagem assim. Aí, eu peguei aquela foto daquela embalagem que eu tinha criado, criei um portfólio com as coisas que eu fazia para o meu cunhado e bati na porta de uma agência que, naquela época, eu li aquela revista Design... Acho que é Design Interiores. Isso. Não tinha muita coisa. 100, 100, 100, 100. E ali, eles publicavam os principais escritórios de Rio e São Paulo. Em São Paulo, a gente tinha a Dio. A Seragine. A Seragine, a Dio, que eu seguia eles, mas só que a gente não tinha seguidor, né? Você não tinha um e-mail digital para seguir ninguém. Eu seguia os caras pelas revistas especializadas. Jornal. Isso é, mano. Tudo. Eu fazia recorte. Eu cortava. Eu fazia clipping. Pode-se crer. Pode-se crer. Pode-se crer. Para eu me atualizar nas coisas, eu fazia clipping de recorte de revistas. Jornal colava num caderno que eu tinha para saber quem eram os players do mercado, né? Quem eram os influenciadores. Quem eram as pessoas que eu tinha que me inspirar para conhecer o trabalho. Seragine era um deus, né? No dia que eu consegui encontrar o Seragine para entrevistar ele para a minha pesquisa de mestrado, eu ia abraçar, beijar, ajoelhar no pé dele, entendeu? Porque, putz, o cara era o máximo. Eu seguia ele há anos. Sim, sim, sim. que um dia eu ia conseguir chegar perto dele. É isso aí. Quando eu tive aula com ele, eu também me assustei. Foi bem isso. Que dirá entrevistar, né? Sim, sim. Uma reverência. E aí, no Rio de Janeiro, a agência que tinha para esse negócio de embalagem era Ânimos, que ganhava todos os prêmios. Putz, não é estranho, Ânimos, tá? Ânimos, comunicação. Tá. Aí eu peguei e falei, bom, é lá que eu vou, né? Eu quero trabalhar com embalagem. É lá que eu vou. Peguei meus... Fiz um portfólio lá dos meus frilas, dos estágios que eu já tinha feito, já tinha feito alguns trabalhinhos. E cheguei lá na maior cara de pau, né? Eu conto essa história para os alunos na sala de aula. Falo, cara, para você começar, você tem que ter uma boa dose de cara de pau. Sim, boa, uma boa. Porque, às vezes, você só aprende porque eu estou mais velho, cara. E isso eu demorei para aprender. Era muito idiota. E eu entrei na faculdade muito jovem, muito cedo. Então, assim, eu entrei com 16 anos. Caraca. É, eu era muito boboca, né? Uma boba. Mas, em algumas coisas, eu era esperta, né? E aí, eu acabei indo fazer lá a minha entrevista. Marquei, consegui marcar. E depois que eu consegui fazer lá, cheguei na primeira vez, tomei um cano, os caras marcaram comigo e não apareceram. Subi uma... A agência ficava no alto de uma ladeira, lá no Morro do Porcovado. Subia aquele negócio tudo a pé, 40 graus, um calor do cão. Eu com aquela pastona de portfólio que a gente usava antigamente, pesada. Eu tive, eu tive essa merda. Pois é, fui para lá, cheguei lá, horas, cheguei lá botando os bofos para fora de subir aquele ladeirão. Fiquei duas horas tomando um chá de cadeira esperando o diretor de criação e aí o cara... Surgiu uma reunião urgente, ele não me atendeu. Fui embora. E a secretária é muito sem graça, né? Não, é, aconteceu, desculpa, a gente não conseguiu te avisar. Naquela época, não tinha celular, tinha nada. Imagina. Liga para a casa da pessoa, eu saía de ônibus duas horas antes para chegar lá no lugar, né? É. Aí, beleza. Aí ela, não, a gente vai te ligar para marcar de novo. Aí marcou a segunda vez, eu fui de novo a minha jornada, jornada do herói, cara. Porque aí eu fui lá, subi de novo, peguei o ônibus, duas horas, botei lá o portfólio embaixo do braço, que aí nessa vez o cara me atendeu. Fiquei. E aí foi super legal, porque ele olhou meu portfólio, falou, que estava tudo muito ruim ainda, muito cru. Sim, sim. Mas, assim, na minha conversa com ele, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, olha, eu percebo que você tem bom gosto, você tem um talento, algum talento, mas você não precisa aprender muito, você ainda está muito crua em desenvolvimento mesmo de projeto. mas é muito difícil eu ver uma pessoa com o tesão que você tem pelo trabalho. Ele falou essa palavra, tesão. É muito raro a gente ver uma pessoa com o tesão que você tem pelo trabalho. E isso, para mim, tem muito valor. Então, quando aparecer uma oportunidade que eu acho que isso se encaixa no teu perfil, eu vou chamar vocês. Então, assim, ele não me chamou pelo meu portfólio, ele não me chamou pela entrega que eu tinha naquele momento, ele me chamou pelo tesão que ele percebi, pelo potencial que ele conheceu em mim. E aí foi, voltei para casa, feliz, continuei fazendo os clipes, eles ganhavam muito prêmio daquele Popeye Brasil, Colônia, eles trabalhavam pontos de venda, embalagem e tal. E aí eu ainda tinha feito alguns estágios na dia com o Gilberto Strunk. Ele foi meu professor e meu super guru até hoje. E eles eram amigos, todos eles eram amigos. E aí eu fazia ainda os filas lá para o Gilberto e tal, e depois eu comecei a conseguir. Um dia eles me chamaram para aquele trabalho roubada, sabe? Que ninguém quer fazer. Sei, sei. Um trabalho de risco, uma concorrência, era um trabalho, um job para a Brahma e tinha que fazer no sábado e no domingo, que era para entregar na segunda-feira ou na terça. E aí eles me chamaram lá na sexta-feira, fui lá conversar, e eu disse, quer? Quero. Eu passei sábado e domingo o dia inteiro internada na agência, sozinha com o ilustrador. O Rick foi lá para brifar, dar uma brifada, ele morava em frente, aí ele foi lá, deu uma orientada, dizendo que quando ele passava lá para olhar o andamento, o ilustrador era um cara muito experiente, então provavelmente ele deve ter dado a real para o cara, tipo, vai me dizendo aí, como é que está indo. E foi, o trabalho foi super bom, e o trabalho deu certo, a gente fez uma entrega incrível, e aquilo ali abriu a minha porta para quando, aí ele falou, gostei, o trabalho foi bom, o cliente aprovou, foi tudo sucesso, e aí mais tarde ele me chamou para trabalhar lá, quando surgiu uma vaga, naquele momento não tinha, a gente entregou o trabalho da concorrência, ele me pagou lá pelo número de horas e depois, mais tarde, alguns meses, depois, sei lá, uns quatro, cinco meses, depois ele me chamou para uma oportunidade de uma licença maternidade, e eu acabei ficando lá uns dois anos, dois anos no dia a dia da agência, que era quase como se fossem seis, porque a gente estava falando lucamente. Doze horas por dia, olha lá, e depois virei o braço direito dele lá dentro, aprendi para caramba com ele, até hoje sim, sou muito grato por tudo que eu aprendi lá, ganhei prêmio, ganhei trabalho, tive trabalho premiado, embalagem de papel Suzano, quando a Suzano mudou aquele papel ofício para aquela embalagem branca, sim, sim, era uma embalagem antes, era aquele papel de embrulho, do papel meio tosco, e aí virou uma embalagem branca, aquela embalagem foi o que projetei, aí fiz o desenho da marca Maguari, fiz um desenho bacana, fiz embalagem, fiz lançamento de óleo no Brasil, fiz material de ponto de venda, e aí era muito legal, você sair na rua, assim, do supermercado, ver uma embalagem que você criou, é uma delícia, é uma delícia. Vendendo. Aí fiz Flashman, a gente tinha conta da Flashman Royal, Nabisco, Peixaco, e aí nisso eu comecei a fazer muito manual de marca, que eu já tinha feito em estágios anteriores, né? Tá. Comecei a fazer muito manual de marca, eu já tinha trabalhado com uma designer que trabalhou 20 anos com a Luísa Magalhães. Porra? É. Eu posso dizer, eu tenho o orgulho de dizer que eu tive grandes mestres na minha trajetória, tanto na faculdade, quanto no início, assim, da minha carreira, pessoas que me ensinaram muito a trabalhar, sabe? Então, a Bia Campos, ela é arquétrica. Bia Campos, sim. Você conhece? Conheço. Da MBV Design. Então, eu trabalhei muito com ela, assim, durante muitos anos. A gente fez toda a sinalização para a hidrelétrica de Itaipu. Que legal. A gente fez um livro técnico sobre Itaipu, que eu entrei como estagiária, fazendo arte final, comecei como arte finalista. E, naquela época, estava começando a editoração eletrônica, então, a Bia não sabia fazer nada no computador, mas ela fazia, tinha uma editoradora que fazia no computador, gerava, tipo, a fotocomposição e a gente finalizava, né? Aí, depois, a gente fez projetos de sinalização e aí a gente gerou vários manuais de sinalização e ali eu aprendi a fazer manual. Aprendi a fazer manual de marca, manual de sinalização, brand book, que era o hoje, que seria o brand book. Aham, Na época, não se falava em brand book. É. E aí, depois, a gente começou a fazer... E era tudo muito nesse jeito, né? No test-up, na colagem, no processo manual. As coisas não eram no computador ainda. Era parcialmente, era híbrido, né? Era híbrido, é. Eu lembro que eu fiz bastante coisa, trabalhei numa gráfica na época que eu estava na faculdade e fazia bastante para fazer filme. Aí, aprendi os truques para não dar sombra. Entendi quadro cromia, é mó legal, é muito legal. Aprendi a queimar a chapa, eu fui queimar a chapa com os caras. Eu falei, meu, eu quero queimar. Daí eu ia em birô, cara, porque as gráficas muito grandes, tipo, a Burt tinha o birô interno, tudo bem, mas era uma, né? Tipo, o resto era birô externo. Acho que era Paper Express. É, aqui você pode Paper Express. Eu lembro disso. E, nossa, eu ia lá e os caras tinham o scanner, e o scanner é assim, ah, o scanner é 1.200 dpc. Tipo, o máximo que você conseguia no scanner era 300, se você comparasse um e olhe lá, né? E 1.200 dpi, puta definição. Eu falava, caramba, nossa, eu ia, acompanhava. Era muito legal, aprendia a fazer filme e tal, não sei o que lá. Fez retoque fotolito com a BDEC. Fiz, fiz. Na verdade, eu acompanhei, eu não cheguei a fazer, o cara não deixou fazer. Falei, não, deixa que você acompanhe. Falei, tá bom. É, também nunca fiz, não, mas eu vi fazer. É, eu vi fazer. parece um café com leite. Pô, fazer corte, pensar, vixi, Maria, quantas vezes, cara, é muito louco. Aí, era muito louco, assim, mas eu acho que a gente teve uma oportunidade de aprender o processo de uma forma meio artesanal, barra, fazendo, né? É, eu acho que a gente pegou um negócio, desculpa te cortar, mas eu acho que a gente pegou um negócio, foi legal, que foi sair do analógico para o digital. A gente entendeu essa mudança. A gente sabia como jogar, a gente sabe qual o efeito que a gente faz no digital, vai dar na prática. Acho que às vezes isso falta um pouco, né? A gente sabe que faz um truque no digital. Você sabe qual é a merda que pode dar no final. Exatamente. Aliás, eu sempre falo que design é isso, design é para saber onde vai dar merda, onde vai dar certo. É, então a gente sabe onde vai dar merda no final. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu tento falar com a galera, assim, com o pessoal que trabalha comigo, né, no escritório. Eu falo, gente, você tem que, não é menosprezar a capacidade do outro que está fazendo trabalho com você, mas é pensar que ele não vai pensar com a sua cabeça. Pensar que ele vai pensar com a cabeça dele, que ele não tem todas as informações e todo o repertório que você tem. Então, pensa na lei de Murphy. Se uma coisa pode dar errado, a chance de dar errado é gigante. Então, vamos mandar tudo da forma mais redonda possível para o fornecedor, mas assim, quase redundante, entendeu? Escreve, monta, para você minimizar, mitigar a chance de erro, minimizar qualquer erro que possa acontecer no trabalho, na hora da produção, para a coisa sair o mais fiel possível àquilo que você pensou. Só temos a ganhar com isso, né? Só tem a ganhar? E, assim, isso foi um jeito que eu aprendi a trabalhar, vendo as outras pessoas trabalhando comigo. O Rick também falava muito isso, né? A Bia falava isso sempre, né? Vamos mandar tudo o mais redondo possível para a gráfica, para o fornecedor, explicar, sabe? Fazer aqueles montes de overlay, tudo explicando o que você ia fazer para o negócio não sair errado, né? Eu acho que até hoje ainda tem isso. Por mais que o processo seja digital? Hoje, às vezes, até é pior. Se você não toma cuidado da merda, assim, por exemplo, a gente tem muito... O que eu lembro que acontecia na... Aquela história da gente passar pelos dois momentos, né? O analógico digital. Eu vi que a gente teve uma dificuldade muito maior quando veio para o digital que foi questão de cor. Cor foi uma merda. Porque antes você tinha lá o seu Pantone, você ia lá para o cliente e falava, ó, tá aqui, ó, Pantone. Agora, você manda um arquivo, o cara tem uma calibração de merda no monitor dele e aí você faz, aí manda imprimir, puta, dá bosta, sabe? Quantas vezes eu não tive que mudar uma cor num... Isso foi legal nas impressões. Eu lembro que eu fiz 500 milhões de vezes. Eu mudava a cor no Photoshop e tal do produto ou da coisa que eu precisava mostrar para ele para que a minha impressora chegasse mais próximo do Pantone. Milhões de vezes. Falar, não, Pantone certa é esse, mas não vai imprimir direito, aí eu acertava. Aí você bota mais magenta, mais ciano, você quer até chegar na cor que a máquina vai fazer e vai ficar igual. Exato. Aí eu falo, ó, tá aqui a cor, tá? Tá aqui, ó, isso aqui. Não, mas o monitor, cara, esquece do monitor, né? Fazia aquele monte de quadradinho com teste de cor, fazia aquele monte de quadradinho, anotava do lado a combinação para ver qual era a cor que chegava na cor do cliente. e hoje em dia com a digital a gente tem muito essa variação, né? Muito. Eu percebo muito essa variação. Então, assim, é muito louco porque essa prática mais rudimentar, né? Essa falta de recurso que a gente tinha, eu acho que nos deu aí um estofo, um embasamento para contornar umas determinadas situações que a gente encontra ainda hoje no digital, né? Sim. E de tecnologia, como eu fazia muita sinalização, né? Aí um trabalho vai puxando o outro, né? Sim, sim. Então, fazia muita identidade de marca, fazia embalagem, mas também fazia sinalização. Aí, cara, eu lembro que uma vez a gente foi prender uma sinalização, eu tinha um parceirão também que trabalhava comigo, a gente fez uma sinalização que a placa era calandrada. Caraca! É, e o cara queria fazer um negócio arrojadão, aí fez umas placas calandradas, a gente foi lá no fornecedor lá em Belfort Roxo com o calor do cão para poder enfiar o negócio na placa, a chapa na calandra, porque ele tinha projetado uma placa que era, não era uma placa reta que grudava na porta, era aquela placa que dava aquele volume, o cara era designer de produto e ele queria uma parada volumétrica. Até que a gente descobriu que depois, quando você prende aquilo numa porta, a área de superfície de contato é pequena, tinha que ter feito um calço por trás. Então, assim, coisa que vai dando merda que você vai aprendendo fazendo, sabe? Aí o cliente me liga 10 horas da noite, as placas estão despencando da parede, das portas. Sabe o que que era? O ar-condicionado da empresa secou a fita VHB que prendia parada na porta e os caras inseravam, era a porta de madeira no escritório. A faxineira inserava a porta com cera para ficar bonita, brilhante. Briosa. O que que acontece? Briosa. Pois é, o que aconteceu? A porcaria da cera na porta diminuiu o atrito, o contato, a aderência da fita VHB na porta do negócio. A placa caiu com o peso, a placa de ferro. Entendeu? Uma coisa assim. Aí você vai descobrir que aí toca passar removedor, timer na porta, onde vai entrar, que é o mesmo princípio da gráfica, onde entra impressão não pode entrar fita dupla face. Você tem que dar uma área de resguardo, onde entra impressão não entra cola, num papel, numa embalagem, ou num folheto, numa pasta. Se vai entrar uma fita dupla face ali para colar ou uma cola numa caixa de uma embalagem, você não pode botar a arte, tem que dar um resguardo de impressão. Então essas coisas que você vai aprendendo, toda merda vai acontecendo. Ninguém te ensina isso na faculdade, cara. Não. Ninguém ensina isso. Não, não. Aí as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo, vai aprendendo. Então eu diria que a gente é meio que vinho assim, porque à medida que você vai... Quando você trabalha numa estrutura grande, tipo uma agência grande, a Animos nem era uma agência grande, mas a gente já tinha uma estrutura que tinha o produtor gráfico, tinha o tráfego, tinha o atendimento, tinha todas as áreas, né? Então a gente, a gente, claro, conversava, o produtor gráfico explicava os porquês, o que podia fazer, o que não podia, eu chamava ele para ver o trabalho e esse intercâmbio entre as áreas é muito importante, você não pode achar que você é designer e você vai ficar só ali no seu quadrado, você tem que transitar por todas as áreas da empresa para você saber um pouco o que está acontecendo, né? Mas isso eu acho que foi uma grande escola também, porque a gente ir lá no fornecedor, ver a produção acontecer, ver a dificuldade que o cara tem para enfiar o material na máquina, para cortar, para dar o acabamento, para pintar, entendeu? Ver as condições de trabalho que os fornecedores têm, né? Às vezes você chega no fornecedor, o escritório é lindo, aí você vai na oficina, que é onde a coisa acontece, é outro ambiente. É outra coisa, é. Somente empresas de PDV que fazem isso. Exatamente. Empresa de sinalização, então, cara, que tem galeria, que tem estufa de pintura, é outro papo, né? É outro papo. Gráficas, as gráficas algumas até já são mais assépticas, mas tem gráfica que é quase um fundo de quintal. Sim, 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 sim. Tem galinha ciscando ali perto da máquina de corte vinho. Com certeza, com certeza, é. Então, você tem que saber, olhar essa, eu acho que, eu sempre me pergunto assim, ah, professora, o que você acha? Como é que a gente começa? Cara, começa fazendo tudo, né? Porque quando você faz tudo, você aprende pra caramba. É, o famoso, o famoso chique treine. Vira treine. É, entendeu? Vai fazer tudo. Aí, aí na agência, você tem um pouco essa visão, né? Mais compartimentada. E aí, quando você resolve, um dia eu me enchi o saco, eu resolvi sair. Pedir permissão. Um dia de uma virada lá, que tinha uma cliente chatérrima, que enchi o saco, e a gente vivia, não tinha programação, você marcava um compromisso pessoal, de repente, você tinha que desmarcar, porque entrava um job urgente. E era aquela loucura, né? Aí, um dia eu enchi o saco, falei, ó, não quero mais isso. Saí, vou trabalhar. Eu já fazia meus frilas, falei, vou sair, vou trabalhar pra mim. aí eu montei minha primeira empresa. Em 2000, né? Em 2001, né? Pelo que eu vi. Não, não, essa já foi a segunda. Essa já foi a segunda. A primeira foi lá no Rio de Janeiro, em 90, eu saí, saí da... Tudo bem, eu tô na quarta. É, 96, assim, aí eu, eu primeiro montei a empresa que ficava no meu quarto, né? E aí, quem era, o que que, faça a coisa certa, também? Assim, home office roots, né? A gente era home office roots. Isso! Pô, no dia, no dia que, que eu me enchi o saco, que as duas horas da manhã eu resolvi que eu não queria mais trabalhar, fui pra casa chorando, porque eu não queria mais trabalhar, não queria mais brincar daquilo, mas eu gostava de trabalhar lá. A gente tinha um time incrível, o Rick era maravilhoso, a gente era incrível, só não gostava daquela vida, escrava. Aí, eu chamei a dona da agência no canto, falei, ó, tô pedindo as contas aqui, não, o que que é? Não sei o que, pronto, não quero mais, não quero mais trabalhar nesse modelo. Eu não quero brigar com vocês também, porque eu gosto muito de vocês. Então, vamos fazer assim? Eu saio, né? Porque eu não quero fazer mal feito, eu não quero fazer de qualquer jeito, eu saio, e vocês, e a gente fica tudo bem, eu posso continuar a trabalhar pra vocês, mas em outro modelo, né? De frila. Do dia que eu puder, eu pego o trabalho, do dia que eu não puder, eu não pego. E assim foi, eu continuei fazendo trabalho pra eles, mas de uma outra maneira, né? Continuei fazendo os meus frilas também, no meu roots, no meu escritório roots, na minha casa. E aí, aquela altura, eu já fazia revista, fazia frila pra outra empresa de petróleo, fazia um monte de coisa, fazia manual pra caramba, porque como eu já tava meio que descolada com o negócio de manual, o pessoal, tá, quem sabe fazer, ninguém quer fazer manual, tudo é chato. Aí eu gostava de fazer manual, então passa pra mim, aí era ótimo. Aí eu fui aos poucos começando ali, até que aí eu montei, realmente uma pessoa jurídica, aí um belo dia, a menina que estagiava comigo, que era minha estagiária na Animos, se formou, ela é designer de produto, e aí a gente, não, vamos trabalhar juntas? Vamos. Aí ela entrou de sócia, e a gente teve a primeira empresa, né, lá no Rio, e aí foi muito legal, porque a gente começou, a gente foi o primeiro, talvez o primeiro co-working, ninguém falava em co-working naquela época, em 1997, 98, é, 98, 97 a gente ainda tinha uma sala alugada, não sei o que, não, 98 surgiu um trabalho para um cliente que precisava fazer tudo, uma empresa de tecnologia, só que ele não tinha muita grana para pagar a gente, mas ele tinha um apartamento gigantesco no Jardim Botânico, que a empresa não ocupava todo o espaço, e aí a gente fez uma permuta, ele deu uma sala enorme para a gente, do apartamento, um espaço, e em troca, a gente trocava com horas de trabalho por ele, e aí a gente já estava trabalhando dentro do cliente, incubado ali dentro, foi uma maneira da gente começar o trabalho sem pagar aluguel, porque aí a gente trabalhava para ele, a gente dedicava uma parte das nossas horas mensais para ele, entregava para ele o que ele precisava, em troca ele fornecia o espaço para a gente, sem cobrar, sem custo, e foi uma maneira da gente, deles começarem de uma forma profissional, e da gente também começar junto, colaborativamente, e eu fiquei super feliz, porque outro dia eu descobri que essa empresa está abrindo IPO, na Bolsa de Nova York, que legal, cresceu, já tem mais de 3 mil funcionários, uma empresa enorme, acho que mais de 3 não, mais de 20, e aí assim, estão indo super bem, já tem escritório fora do Brasil, várias capitais aqui, então assim, é, maior orgulho, de ter feito parte do crescimento, da história deles, porque a primeira marca que eles tinham, era uma marca que foi feita por um amigo dele, que tinha uma cara assim, meio surfwear, sabe, tipo, tinha uma onda que vinha com 3D do Photoshop, que naquela época era moda, Hans Donner na veia, era a época do Hans Donner, é, e daí a gente mudou a... Uma coisa brega do caralho, muito brega, e aí parecia a marca da, sabe a marca da Mormay? Parecia a marca da Mormay, aí a gente trocou, né, fizemos um rebrand, não, fizemos um redesenho de identidade visual, aí desenhamos a marca, desenhamos tudo, desenhamos site, foi super bacana, fizemos toda a padronização dos documentos internos, tal, e a empresa começou a se apresentar de uma forma mais profissional, né, e com isso ajudou, eles tinham um processo interno bem definido, tal, e a empresa cresceu, e está aí hoje, super linda, super próspera, né? Qual a empresa que era? É a BRQ. BRQ, tá. BRQ, e foi muito legal, os donos são pessoas jovens, eles eram jovens na época, então era aquela pegada meio, toda a galera jovem reunida em um apartamento no Jardim Botânico, mas todo mundo trabalhando pesado, trabalhando... Bem Vale do Silício, né? É isso aí mesmo. Total Vale do Silício, total, e eles são uma empresa muito, o dono da empresa, o Benjamin, ele é um cara visionário, assim, aquele cara que você conversa com ele cinco minutos, ele faz três perguntas, e o resto ele já entendeu, sabe? Então, foi muito legal, foi um aprendizado também bacana, então assim, eu posso dizer que no meu caminho, eu me deparei com pessoas que contribuíram muito, sabe? Com a minha visão de mercado, de mundo, de como se trabalha, e ali eu nem pensava em dar aula ainda, né? Quer dizer, eu pensava, eu pensava, mas foi assim, quando eu estava na faculdade ainda, eu queria ser professora, eu lembro que eu falei isso um dia para as minhas colegas lá, eu falava, eu quero um dia, eu olhei para o Gilberto assim, falei, um dia eu quero estar lá na frente, no lugar dele, Gilberto Strunk, falei, eu quero ser professora, eu quero estar aqui, nesse lugar, mas um dia, não sei quando, né? E aí, puta, demorou muito, aí quando eu me mudei para São Paulo, eu vim para São Paulo por conta do meu marido, que veio transferido para cá, e aí eu achava que ia dar super certo, que a gente ia trazer o escritório para cá, minha sócia ia ficar... Nossa, São Paulo é um saco, cara. mas a gente atendia a L'Oreal, a gente atendia a Lancome, a gente atendia a Finep, a gente desenhou um prêmio de inovação tecnológica da Finep, um design de produto que ficou muitos anos sendo utilizado, a gente criou um caleidoscópio, isso também para falar que a inovação é algo que está sempre em constante transformação. Sim, sim. Então, o prêmio era um caleidoscópio, que a gente deu banho de ouro, banho de prata, banho de cobre, no primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí você pegava aquela peça e você virava assim, e você ficava olhando aqueles vidrinhos girando, né? Como eram só três peças, sabe como é que a gente produziu aquilo? Na mão. Foi na Feira RIP. Ah, Feira RIP. A gente foi na Feira RIP de Ipanema, e tinha um cara lá que vendia caleidoscópio. Aí a gente chamou ele para fazer os caleidoscópios, a gente comendou lá, sei lá, 20 peças, e ele criou os caleidoscópios, ele entregou os caleidoscópios para a gente naquele tubo de papelão, sei lá, ou tubo de metal, não lembro lá na época, e aí a gente mandou para um outro fornecedor para dar o banho de metal, para fazer o acabamento, né? Mas aquela estrutura interna dos vidrinhos, aquilo não foi o fornecedor de design de produto que fez, foi um artesão. Mas é isso aí mesmo, é assim que faz. E foi lindo, porque era um prêmio que era muito lúdico, né? O cara recebia aquele troféuzão, ficou um troféu bonito, a gente fez um desenho bacana, era todo feito em chapa, banhada, não sei o quê. Mas na hora que ele pegava aquele troféu, ele tinha um suporte e ele tinha a chance de tirar aquilo para girar o caleidoscópio, para brincar com aquilo. Muito louco isso. Era interativo, prêmio interativo. Eu acho que a gente, naquela época, tinha umas oportunidades, assim, talvez pela escassez de alguns recursos tecnológicos, a gente tinha uma oportunidade de trabalhar, é a mesma história lá do pão integral, né? De trabalhar com um certo improviso, mas que dava para a gente uma criatividade, assim, sabe? De pensar coisas de um jeito menos, mais artesanal, misturar o nosso mundo real com o design, sabe? Com coisas do nosso cotidiano, assim. E também foi muito legal. A gente atendia aí, só que a minha ilusão era de que eu ia montar uma empresa e ia dar super certo, ia ser o incrível. Só que não, né, cara? Ela lá sozinha, eu aqui sozinha. Quantas pessoas tentam empresa? Ah, fica no Rio de Janeiro? Você aqui são quantos? Um? Lá é? Três? São Paulo é foda, é. São Paulo é foda. São Paulo é bem grato para isso. Não rolou nada. Não rolou nada. Rolou um trabalho para o IPT, lá da USP, que foi o pessoal da FINEP que indicou. E depois não rolou mais nada. E aí ela ficava, não, vem para cá, porque a L'Oreal está pegando fogo, tem um monte de coisa para fazer. Eu pegava ônibus, avião, carona, o que tivesse para ir para o Rio de Janeiro. Aí chegou uma hora que ficou insustentável, né? Caindo e voltando, não é tão perto assim. E aí eu desisti, vendi a minha parte para ela e comecei. E aí a gente dividia os clientes. Eu tinha um cliente de petróleo, que era eu que atendia. E aí na hora que a gente fez a divisão, ela ficou com os clientes do Rio. E esse cliente de petróleo tinha uma atividade em São Paulo importante. Então eu já atendia e aí eu fiquei com eles. Mas aí eu fiquei assim, não, mas não vou nem atender e tal. E aí o diretor virou e falou para mim, não, monta uma estrutura aí que a gente vai fazer um contrato com você. E aí foi meu primeiro cliente. Eu trabalhei de novo numa espécie de co-working dentro, sozinha, dentro do escritório de uma amiga que tinha umas mesas sobrando. Sublocava o escritório de outra. E fiquei lá um tempo até ela me botar para fora porque ela ia devolver o imóvel. E aí eu aluguei finalmente uma sala. Mas foi assim, começando num co-working mesmo. É isso aí. E foi muito legal. Aí esse cliente é meu cliente até hoje. Eu tenho que dizer que eu tenho um contrato contínuo com o mesmo cliente desde 1999. Caramba! Multinacional de petróleo. Irado! Nossa, sensacional! Tenho um contrato de FII mensal com eles desde 2001. Nossa, sensacional! É o sonho de todo mundo ter. Tipo, sonho de todo mundo. Muito, muito louco isso. É. Eu faço toda a comunicação interna para eles, faço stand, faço tudo, faço tudo. Tudo design a gente faz. Que legal! Parabéns, pro animal! A RedSolce, no PEC Brasil. É um cliente que eu tenho o maior orgulho desse relacionamento, assim. Porque os diretores entram, o CEO entra, o CEO sai, o presidente entra, o presidente sai, o gerente de marketing entra, o gerente de marketing sai. E eu estou lá. Eu virei a memória viva da empresa, assim. Às vezes eu tenho que fazer... Isso é uma coisa que é muito legal, porque, geralmente, a empresa, quando tem essa rotação, você vai junto, né? Às vezes você vai até para uma outra empresa junto com a gente. Quando começou a trabalhar para a Natura, a gente trabalhava para a Avon. Aí a gerente principal da Avon saiu da Avon, foi para a Natura, aí a gente foi para a Natura junto, entendeu? Porque ela indicava. Mas ficar mesmo era muito raro, assim. Muito raro. É, e lá a gente ficou e as pessoas que saíram também levaram a gente. Então, uma menina saiu, foi para a Odebrecht. A gente foi para atender a Odebrecht. Atendia a Odebrecht durante uns 4, 5 anos. Até acontecer o que aconteceu. É um escândalo, é. É. Aí teve o barata-voa lá, eles saíram e tal. E aí uma das pessoas que saiu para a Odebrecht foi para uma outra empresa de engenharia que a gente está atendendo. Chamou a gente também. A gente participou de licitação, de concorrência. Ganhamos, estamos atendendo. Eles agora. Uma outra empresa de engenharia. E a outra foi para outra... E aí o pessoal sai e, graças a Deus, a gente conseguiu criar aí um bom... Uma boa imagem, um bom histórico de trabalho. E as pessoas saem e lembram a gente de chamar e tal. Nossa, legal. Caramba. Isso também é bem bacana. É bem bacana. Porra. Então, a gente continua sendo um escritório boutique, assim. Um funcionamento que eu defini, porque eu acho que é uma forma da gente ter uma entrega mais genuína, mais parceira, mais próxima, sabe? Sim. Ter menos clientes, mas conseguir, dentro daquele cliente, abraçar uma quantidade de trabalhos mais relevante, que cria realmente essa coisa do brand, né? De você trabalhar toda a parte de design da empresa. E quando é coisas que a gente não faz, aí eu conheço quem faz, eu chamo, eu indico, né? O parceiro. Então, eu também não me meto a fazer aquilo que eu não sei. É, mal besteira. Não me sinto segura. Daí a gente indica e a gente atua como um consultor, como um apoio, né? Como aquela pessoa de confiança do cliente que eu estou do lado na hora que eu chamo um outro. É, quase o atendimento. Praticamente o atendimento. É. A gente faz a interface, né? O acompanhamento. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer. Que louco. E brand pra você? O que que é? Cara, branding é isso, né? Ou engana que as pessoas... É esse cuidado contínuo, sabe? É esse cuidado contínuo. Fala o que você ia falar lá. Não, é. Porque, assim, a gente tem várias definições muito fracas de branding. Vários posicionamentos e várias coisas que as pessoas entendem. E acontece muito aquela coisa errónea de tipo, ah, fiz o branding. Tá, o que que a empresa vende? Ah, não sei. Não é do meu interesse. Como assim, cara? Você sabe que a empresa se posiciona e você está falando que fez o branding? Como é que você pode fazer o branding de uma coisa que você nem sabe como funciona? É. É. Eu estudiou em um workshop e aí me fizeram essa pergunta, né? Eu faço... O que que é branding? Aí eu expliquei, olha, quando a gente faz uma construção de marca, a gente tem a etapa da criação da estratégia e a gente tem a etapa do design, né? Às vezes o designer faz a criação da estratégia, mas ainda é mais comum você ter uma pessoa especializada, um estrategista, um cara de marketing, que faz a criação da estratégia e você acompanha isso junto com ele. Beleza. Mas é... Ah, porque eu posso dizer que eu faço o branding? A menina perguntou, posso dizer que eu faço o branding? Porque eu faço estratégia, eu faço posicionamento, eu faço design, né? Posso dizer que eu faço o branding? Eu falei, olha, na minha visão, quem realmente faz o branding é o cliente. Porque ele é o gestor da marca. Ele é o cara que faz a gestão. A gente faz o apoio ao branding, né? A gente pode criar a estratégia, a gente pode criar o design, a gente pode dizer para o cliente, vai por aqui, vai por ali, a gente pode ser o conselheiro do cliente, pode ser o consultor, né? Ajudar. Mas a tomada de decisão é do cliente sempre. Ele é o gestor. Então, na minha visão, quem faz o branding é o cliente, o branding. O branding, que é o gerúndio, o ING, a gestão, é quem assume, se der merda, é ele, né? O cara que botou o dele na reta ali para tomar aquela decisão. Que louco. Claro que a gente, às vezes, entra junto. Sim, sim. Você aconselhou, mas eu entendo que o genuíno proprietário dessa gestão é o cliente, né? Porque ele aprova, em última instância, mesmo que você esteja propondo uma ideia maluca, disruptiva e tal, ele tem o poder de veto. Ele vai dizer se não, se sim ou não. Então, se ele aprovou, ele vai junto contigo, né? Você está junto com ele. Então, na minha cabeça, quem faz o branding é o cliente. O designer, ele vai ajudar. Ele é um coadjuvante. Eu falo isso até no livro. Ele é um coadjuvante na gestão. Ele não é o principal gestor. Então, para mim, o branding é esse processo contínuo. de gerenciar, de olhar a expectativa dos stakeholders, de ver, atender a todos os públicos. Então, assim, eu vejo muito isso na Repsol, porque a gente faz isso o tempo todo lá, né? É olhar o interesse das agências reguladoras, é olhar o interesse do acionista, é olhar o meio ambiente, é olhar o jornalista, é falar com o público interno, é criar o conceito de marca empregadora, é criar o conceito de responsabilidade social com as comunidades de entorno, é criar o interesse de atrair talentos para quererem trabalhar na empresa. Tudo isso é branding, né? Você gerenciar todas essas expectativas e atender a todas as necessidades desses públicos, né? De formas diferentes, personalizadas, de estilo. Então, o que eu falo para o pescador que tem que respeitar a área em torno da plataforma, não pode pescar ali porque tem uma questão de segurança, eu vou falar de um jeito, mas na hora que eu for falar isso com o jornalista, que eu for dar essa nota para o jornalista, é outro papo, entendeu? Sim, sim. Então, assim, a gente vai falar a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Então, o que eu acho bacana desse nosso trabalho... Discurso, né? ...imersivo, né? Desse nosso trabalho imersivo com os clientes é que a gente acaba se envolvendo num tal ponto com o cliente, com a empresa, é que a gente é como se a gente fosse parte, né? O diretor de marketing, o antigo, ele dizia, a Sandra é da equipe. Claro, eu estou lá 20 anos, né? Eu sei tudo o que acontece, eu não sei algumas coisas confidenciais internas, mas eu sei muita coisa que acontece dentro da empresa, a gente sabe como gerenciar a expectativa dos fornecedores, dos stakeholders todos. Então, você começa a ter um trabalho muito mais assertivo, muito mais em profundidade do que você ter só contas novas, clientes novos. Você não consegue fazer... É aquela história, eu gosto de namorar para casar. Não é à toa que eu estou casada com o mesmo homem há 25 anos, né? Eu estou casada porque eu gosto de relacionamentos duradouros, eu gosto de... Eu tenho amigos de 20 e tantos anos, de 30 anos, com quem eu falo quase que diariamente. Então, isso é uma coisa que está dentro de mim, né? Essa coisa das relações sólidas, sabe? Sei. Não, isso é muito... Sólidas, verdadeiras, transparentes. Então, eu acho que isso é um DNA que eu carrego. Os meus colaboradores estão comigo a mais... Uma menina está comigo a mais de 10 anos, 12 anos. O outro está comigo a 6. Então, assim, acaba que isso fica, né? Não sei. É, eu acho que também cai num negócio... Você que trabalha bastante com a questão de estratégia e tal, cai num negócio que é pensar curto, médio e longo prazo de verdade, né? As pessoas, elas têm um engano muito... Então, quando você trabalha isso dentro da sua própria estratégia e estrutura da tua empresa, você também transpassa para o outro, transpassa para o seu cliente e transpassa também... E você sabe também os pontos que você tem que lidar para poder dar continuidade. Então, eu vejo muito, porque tem alguns discursos que são assim... A gente até briga, entre aspas, com o cliente falando, cara, curto prazo, não é três meses, cara. É você começar a pensar alguma coisa daqui três anos e daqui 20, onde você quer estar, né? Fala, pô, tudo isso. Fala, cara, porque é assim que você constrói marca, né? Você quer fazer marca e empresa também. Aí a gente fala sobre marca e empresa. Assim que você constrói empresa, você vai ter um payback. Se você tivesse sorte de ter um payback antes dos três anos, legal para você, cara. Maravilha, né? A média de tempo para uma empresa atingir o break-even parece que é cinco a sete anos. É, é isso aí. É isso aí. Cinco anos, não é isso? É. Três anos é quando ela começa a ser conhecida no mercado. Ela começa, opa, já ouvi falar, se fez tudo direitinho. Aí depois ela começa o seu break-even lá para frente. É isso aí mesmo. É, e assim mesmo, a gente vê as startups agora, elas têm uma outra pegada, né? E tem aquela coisa de... A síndrome do pensamento acelerado, né? É. De querer errar rápido para acertar rápido. Então, errar rápido... Eu falo do agile, né? Essa mentalidade aí das metodologias ágeis. É, que é aquela bosta, assim. O que é uma bosta, né? Eu sempre brinco que tudo que é uma metodologia é uma bosta, né? Tudo que você... Aliás, a metodologia que eu estudei método nem tanto, mas o método eu acho uma merda, né? Porque eu sempre brinco assim, cara, a metodologia, os métodos, eles são criados para você entender algumas razões. Mas não precisa seguir a risca. Se você for seguir a risca, você vai quebrar a perna, né? Esse negócio de ágil, eu acho um problemaço, né? Porque... Também. O que acontece? Tem problema? É legal testar rápido? É legal testar rápido. Porque aí a gente entende esse negócio do análogo que você estava falando. Testar rápido é o seguinte, eu não preciso tirar 500 xerox para entender se funciona, não. Eu imprimi e vi. Isso até está rápido. Mas não quer dizer que o seu... Você vai acelerar os processos que são naturalmente de entendimento do público, posicionamento, consolidação da marca, que não é dependente de você. Não é dependente da velocidade que você faz. É. É dependente da sua estratégia de negócio, seu posicionamento estratégico. Assim, como a empresa é percebida, de que maneira. E eu acho que aí que é muito engraçado. Hoje em dia está pior do que era antes. Antes a empresa conseguia cometer um erro, ou cometi um erro, como toda empresa vai cometer, e demorava às vezes 10 anos para alguém descobrir que aquilo lá foi um erro, que aquilo lá aconteceu. Hoje é mais rápido, isso é um fato. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter muito mais cuidado na linguagem. Sim. Porque também não é qualquer coisa. É. Não, e assim, o que eu vejo dessas questões é que nosso processo, nós designers, a gente precisa de um tempo para amadurecer o trabalho. Eu tenho um... Nenhum que trabalha comigo, ele fala assim, ele fala, Sandra, vamos deixar o trabalho descansar? Amanhã a gente olha para isso. E é certo, ele está certo. É. Tem que deixar o trabalho descansar, porque o nosso cérebro também precisa desse tempo. Isso é neurociência. Sim, sim. Isso está comprovado. Sim, fazer sinapses. de que determinadas coisas que estão no nosso cérebro sendo processadas simultaneamente em off pelo seu subconsciente, elas não aparecem imediatamente. Elas vão aparecer depois. Na hora que você está tomando banho. Nossa, eu sou mestre em ter ideia. Quando eu estou no trânsito, quando eu deito a cabeça no travesseiro, sabe? Que aí eu, tipo, vou relaxar para dormir, aí vem o insight. E você precisa ter tempo para ter esse respiro mental. E aí, quando você entra num processo de não vamos fazer correndo, não, o prazo é amanhã, nossa meta, vamos bater, não sei o quê. Cara, você vai bater com a cabeça na parede. Então, você fica meta por meta, né? E não meta por resultado. Você fica, é, você fica no... É, e eu acho que isso tem uma outra questão, na minha visão, né? Que é um certo... Uma superficialidade. Que é o mundo de agora superficial, né? Então, faz, se tiver errado, depois faz de novo de outro jeito, está tudo bem, vamos lá, e conserta no meio do caminho. mais ou menos, né? Tem coisa que funciona assim, nesse mundo digital, né? Deu errado, lançou, botou no ar, postou, ficou ruim, depois tira, troca, substitui, faz o filoso da versão nova, e está tudo certo. Agora, numa gráfica, você vai imprimir... Eu venho do gráfico, né? Sim. E se eu imprimir 30 mil folhetos com o erro de revisão, fudeu. Fudeu, né? E vai para o teu bolso. Vai jogar tudo fora, e vai para o teu bolso. Então, não pode errar, não pode ter essa margem de erro. Então, assim, eu acho que existem mundos, né? No design de produto, cara, na engenharia, né? Você vai botar um negócio lá, você fez um cálculo errado no material, na espessura do material, no acabamento, no parafuso, numa solda, se causar um acidente, pode matar uma pessoa, né? Então, não dá para ter erros, né? Então, tem áreas que dá. No digital, o erro é mais tolerado, embora ele seja replicado de uma escala... É, então, entre aspas. Entre aspas. A gente teve um case aí que arregaçou o mercado, né? E agora está todo mundo com o pezinho atrás, que foi... Não sei se você ouviu falar do Cyberpunk 2077. Não. Cara, esse jogo, ele foi anunciado na E3 de 2011, 2013, por ali. E demorou sete anos para desenvolver esse negócio. Era um jogo de mundo aberto, tal, para Playstation, para várias plataformas. E daí, puta hype, sete anos, né? Sete anos para uma criança é uma vida, né? Então, o cara tem a sete, agora tem quatorze, né? Então, é uma vida esperando isso daí. E os caras lançaram no final do ano passado, né? E... Ah, lançou e beleza, cara. Depois a gente conserta. Tem muito esse negócio de consertar depois. E simplesmente o jogo veio bugado, veio com um monte de problema, não veio polido, veio com um monte de coisa. Falei, ah, a gente arruma. Tipo, pela primeira vez na história da PSN, que a PSN é da Sony. A Sony é uma empresa japonesa. A empresa japonesa é no quesito seriedade, é insuportável, né? Cara, foi a primeira vez na história da Sony, da PSN, que aí já vai fazer seus vinte anos, que acho que é vinte anos, vai fazer um pouquinho menos, talvez, que eles devolveram o dinheiro. Nossa! Para todos os compradores. Porque o jogo estava bugado, a empresa está falindo, e a empresa era uma empresa séria, a empresa que fazia. E assim, problemaço. Então, é aquela história, né? Você tem... Eu gosto muito de um conceito que estão agora usando para caramba, que eu acho que deu uma reduzida, mas que eu acho que vale a pena que eu falo. Qual que é o MVP? É o mínimo produto viável. Sim, sim. É diferente você ter o mínimo produto viável e você melhora este produto do que você entregar uma versão ruim de um produto. É. É diferente isso. É diferente. Completamente diferente. O MVP não é qualquer... Não é QQ qualquer coisa. É. QC, né? Não é qualquer coisa. É, não é qualquer coisa. O MVP tem que ser viável, né? Tem que ser alguma coisa que você tem que pensar. Então, assim, eu acho que existem aí algumas confusões, né? Que as pessoas fazem entre o que é uma agilidade eficiente e o que é uma agilidade precoce, assim, né? Exato. De ansiedade, né? As pessoas... A gente está vivendo num mundo ansioso, né? Todo mundo, só a maioria das pessoas tem algum tipo de ansiedade. Sim. E eu acho que isso é um... É contagioso, assim, sabe? Eu acho que a ansiedade, ela é um... Um mal que vai sendo contagioso, né? Os líderes são ansiosos porque eles estão cobrados por outros líderes ansiosos e eles vão replicando essa ansiedade numa escala, né? No mundo capitalista, eu não sei se é isso, mas... Não, acho que é... Acho que é... Isso vai gerando uma bola de neve que vai gerando uma ansiedade generalizada, né? E aí as pessoas... São poucas aquelas pessoas que param para ter o discernimento de falar, não, vamos fazer de jeito, vamos fazer bem feito, né? Sim. E isso é uma coisa que para a gente é meio que... É valor na minha empresa, assim. Sim. É o que eu... Fazer a coisa dentro do seu tempo. Ah, não dá para fazer? Então a gente não vai fazer. Desculpa. Ah, às vezes o cliente... Eu já cansei de recusar trabalho. Sim, 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 sim. Porque eu não consigo entregar no prazo que o cliente quer. Sim. E tudo bem. Vai ter alguém que vai entregar. Se vai dar certo ou não, é outra história. Sorte dele. Ou azar, sei lá. Tanto faz. Bom para ele, né? Tanto que está vindo muito forte o movimento do slow, né? Em vários setores. Sim. Comércio, slow food, aí vem com slow fashion, vem com slow design, vem com... Sim. Eu acho que talvez o universo maker pode dar uma ajudada nisso, mas ao longo do tempo também eu vejo essa questão da ansiedade e tal. Eu não sei se é questão de capital, tá? Porque, assim, capitalismo também é muito presunçoso. A gente fala, ah, capitalismo. O capitalismo é gira de capital, né? Sim. Se você quer se consolidar no mercado, as empresas que mais se consolidaram é aquele golden cycle do Sinek, né? Sim, sim. Então, assim, o problema não é o capital, o problema é o que você... Não, veja bem, eu sou a favor do capital, eu sou super a favor do capital, não sou... Eu sou uma pessoa liberal, inclusive. Eu não estou... Não, não, é porque é engraçado... Não, não, e vivemos dele, né? Exato. Vivemos dele. Exato, exato. Mas o que eu coloco, assim, é que existem muitas empresas que querem, que têm essa coisa da meta, do resultado, do bônus, do quartil, do não sei o quê, e aí isso gera uma ansiedade, né? Sim, sim. Isso é prejudicial, gera, tem muita gente que infarca por conta dessas pressões. Sim. Agora, eu também acho que é nosso papel aí, eu me coloco como uma agente, eu levanto essa bandeira, é meu papel, eu digo a minha frase clássica para o cliente, a pressa passa e a merda fica. Sim. Eu falo isso. Outro dia foi lindo, porque eu falava isso para a cliente em off, né? Nunca esperava que ela fosse repetir isso em uma reunião no Zoom com 30 pessoas. E ela fez. Ela falou assim, ah, tá bom, aqui apresentamos o projeto, mas vamos lá. Vamos fazer com calma, porque como diz a Sandra, me citou, como diz a Sandra, a pressa passa e a merda fica. Exato. Eita, perra. Mas é verdade. Exato, exato. Então, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito para realmente o negócio... E também, e também eu acho que tem uma outra coisa que eu acho complexa nisso, que fala assim, o que é lento, o que é rápido, né? Eu sempre falo com questão, por exemplo, dando um exemplo paralelo de coisa ecológica, né? Falar, o que é biodegradável? Eu brinco com os alunos, o que é biodegradável? Ah, eles ficam falando um monte, eu falei assim, tá, qual material biodegradável que existe? Aí eles vão falando um monte, eu falei, tipo, tá, qual mais? Aí tem uma hora que esgota, né? Ah, qual que é biodegradável? Todos. Todos os materiais são biodegradáveis. Só que não vai demorar séculos. Só que vai demorar séculos. Então, o que eu costumo comentar e o que eu falo também, que eu acho que é a questão da empresa, né? É o tempo de gira, assim, para uma empresa, para uma empresa, o crescimento de três anos, ele é muito pequenininho, é muito próximo. Para uma pessoa, às vezes, não é. Não é. Então, as pessoas têm que entender a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica no ato da construção da marca. E não necessariamente do que, ah, puta, daqui dez anos, meu, daqui dez anos, tua empresa vai estar engatinhando ainda. Você está começando a dar os primeiros passos. Você pode estar numa puta jornada de conhecimento que você, daqui a dez anos, é outra pessoa. Você se transformou, mas o tempo de uma empresa é muito maior que o teu tempo. então, eu acho que isso também são as comunicações. É, e é muito legal, assim, a gente que vive, vivenciou o meio acadêmico, a gente vê, né, quantos anos, às vezes, uma pesquisa demora para se concluir, né? Às vezes, são décadas. Às vezes, são gerações de pesquisadores que entram num determinado assunto para descobrir uma pesquisa e após algumas décadas aquilo vai ter a resposta, né? Então, eu acho que quem vivencia o mundo acadêmico tem um pouco mais essa perspectiva de tempo temporal, né? Num olhar diferente. Quem vive muito no mundo do mercado e aí, eu acho que para cada mercado também a gente vê a diferença. Então, assim, você conversa com um médico, a noção de tempo de um médico é diferente da noção de tempo de um cara de tecnologia, né? De um cara do mercado financeiro. Sim. E se você nichar no médico, a diferença de ter a noção de tempo de um médico que só faz atendimento clínico para um cara que trabalha numa emergência também é diferente, né? Porque o dia a dia dele é diferente, né? Então, a noção de médico que trabalha com tratamentos de longo para doenças crônicas, é a perspectiva de tempo dele... É verdade, é verdade. Não é? A perspectiva de um médico que trabalha com doença crônica é completamente diferente do timing de um cara que trabalha num pronto-socorro. Numa gripe, é isso aí. Né? Numa pandemia. É outra história. Não, é só... A gente citando isso aí é só ver o negócio da pandemia, né? Todo mundo batendo palma pela velocidade com que o tratamento está sendo desenvolvido e a gente sabe que essa pandemia é um negócio da SARS e a SARS está sendo estudada desde 2002, 2003, quando você vai ver. Então, assim, não é uma vacina que demorou um ano, é uma vacina que é mais de uma década, sendo desenvolvida, sabe? Ninguém saiu do nada, tirou o coelho da cartola, saíram de algum lugar. Não, a SARS já tinha sido desenvolvida há muito tempo, tinha sido desenvolvida várias coisas. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito doida, esse negócio do tempo. A gente chegou a uma hora, eu costumo não passar muito de uma hora até para não atrapalhar a sua vida. já tem uns clientes aqui me chamando, verdade. E eu só vou... Super gostosa a conversa, adorei. Gostou, que bom, que bom. Foi um prazerzaço ter você. Eu que agradeço o seu convite, foi... Me chame outras vezes que a gente sempre vai ter muita história para contar, né? Vamos, com certeza. Para você ver, para você ver esse negócio do caminho que vai seguindo, eu ia até pegar algumas coisas do livro, eu tinha imaginado, eu falei, não, deixa, desencana. Outra vez a gente faz sobre o livro, porque é realmente... Porque o livro é passado, aí é que está, o livro está marcado, está ali. E é muita história mesmo, assim, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de compartilhar essas coisas bobas, a história do do caleidoscópio, cara, uma coisa maluca, né? É, e é fantástico, é daí que você tira as ideias, é fantástico isso. Das coisas vêm as coisas, já dizia Bruno Morales. Das coisas vêm as coisas, Zé. Você quer finalizar com alguma coisa, Zé? Não, é isso, assim, eu acho que uma coisa que é importante é tudo o que você faz, você tem que fazer com paixão, né? Então, quando você se entrega, quando você coloca a tua alma naquilo, não é à toa que o nome da minha empresa é ID, que vem da coisa de fazer, dos desejos do subconsciente, de você fazer a coisa... É, né? E o ID é o lado da mente que não tem censura, né? É aquele lado que ele faz com impulso, porque ele faz com o coração, com a alma. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer intensamente. Eu me proponho a fazer com a minha alma, colocar a minha alma, o meu corpo e a minha alma para fazer aquilo. Então, isso é uma coisa que é um recado, assim, que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Faço tudo com a sua alma. Muito bom. Obrigado pelo bate-papo, foi fantástico. Quer mandar um beijo para os seus aluninhos? Um beijo enorme para todos os meus alunos, queridos, que agora eu estou de férias, eles estão tendo uma folga da minha rabugice, mas eu sei que é muito louco. Isso aí, um outro dia eu te conto a história da minha caneta, né? Eu tinha uma canetinha que o pessoal chamava de a caneta da maldade, porque eu vinha no trabalho e eu chegava no trabalho do aluno, o cara imprimia tudo, eu dava aula ainda na Panamericana nessa época. O cara imprimia o trabalho, chegava com aquele trabalho assim, aí eu falava, me dá uma caneta aqui, me dá um lápis. Aí eu começava a rabiscar o que ele tinha feito, ó, isso aqui tem que ser maior, isso aqui é maior, ó, isso aqui não está no lugar errado, aqui tem um problema de composição, essa cor. E aí eu saia rabiscando o trabalho de cara, porque eu sabia que se ele, se eu só comentasse, se fizesse comentários gerais ali, ele ia embora para casa e ele ia esquecer metade do que eu tinha falado. Sim. Quando eu deixava tudo anotado no rascunho, né, ele, depois ele olhava aquilo e ele ia conseguir consertar, acertar. E aí eles ficavam putos comigo, porque ele, ele gastava uma grana imprimindo o negócio e eu rabiscava tudo. Aí eu falava, pô, professora, não risca, eu estou aqui fazendo, gastei uma grana aqui na gráfica, imprimindo tudo, agora você vem, rabisca. Eu falei, mas é, está errado, tem que rabiscar mesmo. Aí, assim, isso no início do semestre, no início do ano. Daí eu ia chegar, quando eu chegava no meio do ano, o cara já vinha com a print, uma print baratinha, porque eu já sabia que eu ia arriscar, então ele não premia no cocheio, ele premia na laser, qualquer, né, uma coisa mais assim. Sim. Ele já vinha com a print e com a caneta. Aí ele chegava, ele já trazia a caneta para mim. Aí ele chegava com a caneta, pro, ó, aqui, ó, dá uma olhada aqui no meu trabalho. Aí me dava a caneta. Cara, aquilo pra mim era uma glória. Na hora que o cara chegava, me dava a caneta, ele sabia, ele estava dizendo pra mim, ó, eu sei que o trabalho estava errado, tem erro, então você vai me ajudar a arrumar, a concentrar. Genial. É, o meu weed pra derrubar o seu ego. É. Aí, até hoje, de vez em quando, aparece um carinha no Facebook, me manda mensagem, eu tenho aluno, assim, de 20 anos atrás que me manda mensagem no Facebook, 20 não, porque, é, de 15 anos atrás que me manda mensagem no Facebook, é, dizendo, professora, me lembrei de você com a canetinha, não sei o que, é muito legal. Que genial. A canetinha da verdade, eles falavam que era da maldade, mas eu digo que é da verdade. Muito bom, muito bom a canetinha da verdade. Perfeito, Sam, obrigado mais uma vez, foi uma delícia. Valeu, viu? E até hoje, eu sou uma delícia, me lembrei de você, graças a Deus. Beijo. Tchau, tchau, tchau.